Ah, 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 ah Bom sentir teu cheiro assim Baby, assim tão perto de mim Pra me dar uma noite de paz A paz Bom é sentir sua voz em mim E em mim tudo mais, enfim Longe de você, nunca mais Pra céu e mar Eu e você Você, meu sonho Sorriso amigo E teu cheiro assim Baby, assim tão perto de mim Pra me dar uma noite de paz Vem, andar em meu corpo assim Junto com a brisa do mar Baby, vem correndo me amar Um beijo agora Suavemente Você, meu sonho Sorriso amigo Beijo doce O seu olhar Demais, sobrenatural Te quero pra mim Te quero pra mim Meu bem, meu bem, meu mal Me faz amor Me faz amor Me faz amor Me faz, me faz, me faz, me faz amor Me faz, me faz amor